A pergunta que nós podemos nos colocar é o que a filosofia tradicional fez com as mulheres? Essa é uma pergunta que pode também ser analisada, sempre tendo em vista a ideia de filosofia que está na nossa cabeça. Então, se a gente pensar numa filosofia tradicional, eu estou opondo aqui a uma filosofia crítica, por exemplo, que necessariamente teria que perceber o caráter patriarcal da racionalidade que instaurou essa certa ideia de filosofia tradicional. Vou chamar de filosofia tradicional aqui uma filosofia que não se coloca como uma construção histórica e uma filosofia que não percebe a interferência dos jogos de poder dentro do seu próprio processo de constituição. Mas essa filosofia tradicional, então, essa filosofia do cânone, essa filosofia acadêmica no sentido mais conservador, inclusive acadêmica e no sentido mais conservador do ponto de vista do currículo, do ponto de vista dos temas que são estudados na universidade, enfim, essa filosofia fez o que com as mulheres? Falou mal das mulheres. Esse discurso que coloca as mulheres como um mal que demoniza as mulheres, que inscreve as mulheres no campo de uma negatividade, esse tipo de discursividade alimentou as ciências, as artes e não foi uma construção, digamos assim, só dos filósofos no sentido estrito. Há um momento muito importante que a gente deve estudar para entender essa história toda, que é o período medieval. E vamos também colocar entre aspas esse período medieval, porque eu vou chamar de período medieval menos cronologicamente e mais historicamente um tipo de pensamento e um tipo de construção textual que usou como recurso uma submissão, inclusive, do pensamento reflexivo ao pensamento teológico. Então, Deus foi uma espécie de ideia, dispositivo, dá até para dizer assim, né? Deus como um dispositivo a partir do qual qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer argumento seria prismado e sempre reconduzido. Então, qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer conceituação, qualquer processo mental que não servisse à sustentação da ideia de Deus ou que não concluísse com a ideia de que Deus existe era considerado durante um período na construção, enfim, da textualidade europeia de uma certa época, de uma certa época, vamos colocar assim também, de uma época em que, de um tempo institucional em que a igreja, como poder, define o que é a verdade. Então, não é legal também a gente falar da Idade Média como sendo um tempo uniforme em que só havia um pensamento teológico. Há uma riqueza na literatura, há mulheres escrevendo, há muitas querelas, muitas discussões, mas há, ao mesmo tempo, esse legado, o que sobrou para nós. No Brasil, sobretudo, de um modo geral, hoje menos, mas em certas épocas isso já foi muito comum, em que se estudou uma Idade Média teológica e apenas teológica. Eu mesma fiz uma faculdade de filosofia em que os meus professores, vários deles ou eram padres ou eram ex-padres, e esses padres e ex-padres estudavam, basicamente, São Tomás de Aquino, a partir... São Tomás de Aquino, um pensador, enfim, do período medieval, dessa Idade Média mais próxima da modernidade, mas esse São Tomás de Aquino, que é um pensador da igreja e que leu Aristóteles e trouxe Aristóteles para a nossa época dentro de uma visão cristã. Então, se a gente olhar só por esse ponto de vista da interferência teológica, a gente tem muitos problemas. Se a gente expande os nossos horizontes acerca do que foi a Idade Média, acho que a coisa fica mais complexa e fica também mais interessante. De qualquer maneira, nesse período em que, ou nesse tempo histórico, ou sob o julgo dessa instituição igreja, houve a instauração perempitória, radical, de um discurso misógino. E um discurso misógino que não vinha apenas do clero, dos padres, mas vinha também de vários homens que faziam, construíam, enfim, outras textualidades, poetas, por exemplo. O ponto ao qual eu quero chegar nesse momento é o pensamento de uma filósofa da época, uma filósofa que viveu do século XIV para o XV, uma pensadora que se chama Cristine, nascida em Pizano, por isso conhecida como Cristine de Pizan, e que viveu na França. Essa pensadora deixou uma obra muito importante para o campo dos estudos do feminismo e da filosofia feminista. A Cristine de Pizan se envolveu com uma discussão, a discussão sobre a misoginia de sua época e foi uma fervorosa combatente, uma combatente que apresentou muitos fundamentos interessantes na tentativa de destituir essa verdade que era a crença, enfim, da época entre os homens acerca da precariedade, da subalternidade, do caráter, enfim, negativo, mal, das mulheres. A Cristine de Pizan foi um daqueles casos raros de mulheres, não tão raros, na verdade, de mulheres que foram alfabetizadas naquela época. E ela era filha de um homem culto que trabalhava para o rei da França e aprendeu a escrever, e ler, e pensar, ficou viúva muito cedo e acabou assumindo o lugar do seu marido na administração da casa, dos bens da família. Consta que ela teria tido muito sucesso em relação ao seu próprio, ao progresso do seu patrimônio e a sua própria vida é relatada nos seus livros. A Cristine de Pizan é um dos casos muito interessantes de mulheres que vão escrever, mas escrever em profusão. Ela tem uma obra vasta e, nessa obra, ela coloca um aspecto, o modo como ela escreve a sua obra, coloca um aspecto que, a meu ver, até os dias de hoje, é o que caracteriza uma reflexão feminista em filosofia. Evidentemente, ela não se dizia feminista naquela época, mas a defesa que ela faz das mulheres e a defesa que ela faz dos direitos das mulheres já naquela época é muito importante para nós. Então, tem um aspecto, que é o fato de que ela escreveu falando dela mesma, esse relato de si, esse falar de si mesma, é típico dos textos feministas ao longo da história, desses textos que a gente está chamando aqui, num primeiro momento, de feministas. E a forma dessa auto-exposição, dessa auto-confissão, desse dizer-se a si mesma, desse relatar a si mesma, dessa narrativa de si, define o feminismo ou o proto-feminismo desses textos no sentido da devolução que essa narrativa permite às mulheres. Em outras palavras, a gente poderia, a partir da Cristine de Pizan, definir o feminismo como sendo uma devolução que as mulheres fazem a elas mesmas no que concerne a sua biografia perdida. Se tem uma coisa que as mulheres não tiveram direito na história, é o direito à biografia, o direito à autobiografia, o direito à própria narrativa, o direito a falarem delas mesmas. Por isso que na história do pensamento, à medida que a gente avança, a gente vai percebendo como as mulheres e as feministas vão constituindo outro tipo de narrativa, outro tipo de textualidade, e uma textualidade que aparece justamente atrapalhando, digamos assim, uma textualidade tradicional, que é a textualidade masculina. Eu estou chamando aqui de textualidade masculina um texto tradicional que parte de um princípio, que é o princípio do universal. O texto que a gente lê em terceira pessoa, por exemplo, que é tratado como sendo, no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa, no mundo da ciência, como sendo o texto da objetividade, que seria o texto da verdade, que seria o texto que vale para todos, o texto do universal. As feministas, ao longo da história, todas as vezes que elas escreveram, elas tiveram que trazer para esse texto a sua própria história. E trouxeram, nesse sentido, para dentro do texto, como forma específica do texto, uma negação, a negação da sua própria história. Nesse sentido de demonstrar a negação que sempre existiu. Então, a Cristine de Pizan, por exemplo, reivindica o direito de reconhecimento das mulheres, do reconhecimento da inteligência das mulheres, coisa que naquela época, certos autores com os quais ela entra em embate, não aceitavam de maneira nenhuma. Então, além disso, a Cristine de Pizan vai defender o direito de que as mulheres tenham acesso à alfabetização, ao ensino, ao estudo, o acesso aos livros, coisa que também não era considerada comum, não era aceita sem muita discussão, ou sem esse tom de que, enfim, as figuras femininas que estão estudando fossem um erro. Então, a Cristine de Pizan, ela é essa filósofa que entra em discussão com os grandes misóginos da sua época. Se vocês forem depois pesquisar sobre a querela do romance da Rosa, vocês vão descobrir contra o que ela estava lutando. O romance da Rosa foi escrito em dois momentos, mas na sua segunda versão por um sujeito chamado Jean de Meun. E esse cara, ele faz um discurso de ódio às mulheres, um discurso desabonatório, um discurso que trata as mulheres como grandes mentecaptas, estúpidas, imbecilizadas, menores, incapazes. E a Cristine de Pizan vai se questionar e vai questionar esse autor perguntando por que tanto ódio. Ela se pergunta, por que os homens não podem ter em relação às mulheres, por exemplo, uma relação de gratidão? Afinal de contas, sem as mulheres, eles não teriam vida, eles não teriam nem vindo ao mundo. Mas além disso, além de não terem vindo ao mundo, esses homens também não seriam cuidados, porque afinal de contas as mulheres passam a vida fazendo os homens nascerem e fazendo os homens sobreviverem. E ela coloca isso porque, para ela, ainda está em perspectiva esse lugar de servidão das mulheres aos homens, que não é algo que a gente desconheça também na nossa época. Bom, isso que chama a querela do romance da Rosa é essa briga que envolve outras mulheres, que envolve até homens, envolve uma divisão, enfim, uma polarização das perspectivas. Aquelas e alguns daqueles que vão defender as mulheres e aqueles outros que vão simplesmente repetir o discurso de ódio em relação às mulheres. E querela é um nome antigo, hoje o feminismo contemporâneo chama a querela de treta. Então a gente vê muita treta feminista por aí. Mas é uma maneira também de, digamos, a treta do feminismo contemporâneo é uma maneira que as feministas, no seu ativismo no campo da linguagem, encontram de sinalizar para, enfim, os jogos de poder masculinistas, machistas, que estão inseridos no contexto da linguagem. Tem um outro aspecto importante da obra da Christine de Pizan. Ela falou, ela escreveu um texto chamado A Cidade das Mulheres ou Cidade das Damas. Nesse livro, ela fala para as mulheres do futuro e ela tenta mostrar como nós precisamos fazer avançar essa sociedade e ela pensa nas mulheres que virão e remete a sua fala a essas mulheres que virão, ao mesmo tempo que tenta recuperar determinados princípios na ordem ali do discurso desse texto para valorizar as mulheres do tempo presente e as mulheres do passado. Então ela tenta afirmar que as mulheres são seres inteligentes e aí ela personifica, ela cria personagens nesse texto para que a gente compreenda que as mulheres têm razão, que as mulheres têm retidão, que as mulheres têm inteligência. E tenta sinalizar para o caráter precário dos argumentos misóginos no que concernem as mulheres. Então é um dos textos mais ricos, a meu ver, da história da filosofia. Eu até diria que antecipa muitos dos ideais iluministas de uma universalidade, por exemplo, que leva em conta esses seres que são tratados como objetos quando, na verdade, deveriam ser reconhecidos como sujeitos. E é nesse lugar justamente da mulher sujeito que a Christine de Pizan vai se inscrever dentro da história. Esse é um ponto muito importante da história da filosofia feminista. A passagem desse lugar da mulher tratada como um objeto de estudos ou um objeto da maldade e do aviltamento produzido pelos homens para um outro patamar que envolve pensar essa mulher como sujeito. Em outras palavras, a mulher como participante da estrutura do diálogo, da discursividade, da construção textual. E se a gente pensar no conceito de sujeito como sendo aquele princípio da reflexão, então as mulheres ocupando esse lugar vem a ser justamente uma grande mudança de paradigma dentro da história. A Christine de Pizan foi uma intelectual superativa na sua época. Ela, além de ser uma mulher batalhadora, criativa, que conhecia economia, administração, trabalhava, acabou vivendo, no final da sua vida, num convento, que era um lugar ao qual as mulheres seguiam para sobreviver também na Idade Média, porque os conventos tinham uma função também de construção de comunidade. de como que as mulheres poderiam viver entre elas. Então, os conventos não eram só lugares onde as mulheres viviam para servir a igreja. Eram também lugares onde as mulheres viviam para ficar em paz. E a Christine de Pizan seguiu esse caminho no final da sua vida. Ela foi uma mulher tão ativa que chegou ao ponto de escrever um texto para defender Joana d'Arc, por exemplo. Ela escreveu um livro sobre a vida de Joana d'Arc, posicionou-se a favor de Joana d'Arc como uma heroína fundamental da sua época. Além disso, ela sinalizou nos seus textos para essa exclusão das mulheres do campo das ciências. Ela manifestou a todo momento nos seus textos a necessidade de recuperar o lugar das mulheres dentro de todos os campos, de todos os territórios da vida e tentou dar dignidade a um discurso produzido pelas mulheres. A meu ver, Christine de Pizan representa muito bem uma crítica radical da misoginia do seu tempo. Ela sinaliza para um pensamento livre em relação ao lugar histórico, político, ético, social das mulheres na sua época. E analisando a obra da Christine de Pizan, a gente tem chance de desmontar essa nossa perspectiva, digamos, dessa recepção tão negativa sobre o que foi a Idade Média. A Idade Média talvez seja um tempo muito parecido com o nosso, à medida que, nessa época, haviam muitas polarizações, muitos jogos de poder, muito machismo, muita misoginia, mas as mulheres não estavam simplesmente caladas e submissas aceitando esse tipo de imposição sem dizer nada. É verdade que nesse período que vai do século XIV até o século XVI, a gente vai ter a maior das perseguições em relação às mulheres dentro da história, que é a famosa, conhecidíssima, caça às bruxas, que foi perpetrada pela Igreja em vários processos inquisitoriais, numa verdadeira elevação à razão de Estado dessa perseguição, à razão da Igreja, dessa perseguição. E muitas mulheres, milhares de mulheres, são mortas nesse período com os mais diversos objetivos, todos eles relacionados à sustentação de uma nova forma de economia política, vamos dizer assim, que é o capitalismo. Nesse período, a gente assiste à passagem do feudalismo para o capitalismo e a instauração do capitalismo implicava justamente o extermínio das mulheres. E por quê? Porque as mulheres, nessa fase, eram justamente sujeitos e não objetos de um programa econômico e político dos homens. E nesse caso, as mulheres que são perseguidas, que são marcadas como bruxas e que são destruídas, são justamente essas mulheres livres, mulheres empoderadas, mulheres que têm um acesso ao conhecimento, à ciência, inclusive a economia, mulheres também, muitas vezes, que são indesejáveis também no sentido de serem mulheres pobres, mulheres que não se encaixam dentro dos parâmetros desejáveis por parte da tradição família e propriedade, que faz parte da história da igreja e do Estado e das instituições, inclusive a família, como eu estou citando aqui agora. Nesse caso, eu recomendo que vocês leiam um livro de uma pensadora, uma historiadora, chamada Silvia Federici, que chama Caliban e a Bruxa. E nesse texto, ela vai contar e vai questionar também por que, ao longo da história, importantíssimos historiadores não investiram com mais profundidade na investigação sobre essa caça às bruxas. se a gente pensar em grandes pensadores. Foucault, por exemplo, que é um sujeito genial, superimportante para a história do feminismo. O Foucault se ocupou de muitos assuntos. O encarceramento, a questão da loucura, a história da clínica, a história da construção de um tipo de pensamento voltado ao saber, a construção de uma episteme, a busca pelo conhecimento de uma história do poder também. Por que será que Foucault nunca se ocupou de estudar esse período em que houve uma matança genocida, literalmente, das mulheres? As mulheres, então, como uma espécie a ser exterminada. Essa é uma pergunta que só pode ser feita desde que você toma o feminismo também como uma metodologia desconstrutiva de um pensamento que já se tornou tradicional e tradicional no sentido de ser esse pensamento que repete, salvaguarda, sustenta e faz continuar uma razão patriarcal. e aí Abertura